Muito bem, girando o assunto aqui no programa, o ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, afirmou que acredita em uma virada do presidente Jair Bolsonaro baseado nos votos aqui de São Paulo. A afirmação foi feita durante uma entrevista ao programa Pânico, aqui da Jovem Pan, hoje à tarde. Segundo o ex-ministro, na primeira etapa de votação, muitos eleitores ficaram acanhados pelas projeções eleitorais que apontavam vantagem de até 14 pontos percentuais de Lula na corrida à presidência da República. O nosso Edu Novak separou um trecho dessa entrevista de hoje do Tarcísio ao Pânico. Agora vamos com tudo. Sabe aquela história do Atlético Mineiro, que estava na Libertadores e tomou um sacode e precisava virar o jogo em casa e uma diferença de três gols e a torcida ficava na arquibancada? Eu acredito, eu acredito. O sentimento que eu estou sentindo da militância, da rua, é o mesmo. Esse sentimento de virada, eu acredito, vamos embora. Nós vamos engolir, nós vamos atropelar. Muito bem. Eu trouxe aqui os dados da disputa presidencial do Datafolha. Nós temos os dados da disputa aqui do estado de São Paulo. Segundo o Datafolha, Piperno, nós temos 50% das intenções de voto para Tarcísio e 40% para Fernando Haddad, ou seja, 10 pontos aí de distância. Uma distância considerável, o que também não é novidade. O ex-ministro Tarcísio, ele teve quase sete pontos a mais que o Haddad no primeiro turno, recebeu o apoio do Rodrigo Maia, que teve certamente muitos eleitores que também... Desculpa, desculpa, Rodrigo Garcia. Rodrigo Maia, coitado, perdeu até o emprego, por causa do apoio. Rodrigo Maia, a gente não quer apoio dele, não. O que ele teve, aliás, Rodrigo Garcia, que teve muitos eleitores que certamente também votaram no presidente Bolsonaro. Então eu acho que o ex-ministro Tarcísio é, sim, o franco favorito a vencer a eleição aqui em São Paulo. As pesquisas mostram isso. O Paraná Pesquisa hoje também publica aí um resultado que dá uma boa margem a ele, aí cerca de 7%. Eu até encontrei ele aqui no corredor hoje, a gente conversou rapidamente, e eu me lembro que, até já citei isso aqui, naquele, enfim, naquela noite em que ele foi sabatinado por nós, a Cristina também esteve lá, nessa sabatina, ele falou exatamente dos trackings dele que davam naquele momento ampla margem pra ele em relação ao Rodrigo Garcia das principais cidades do interior paulista. Eu confesso que eu fiquei, né, um pouco desconfiado, mas os resultados das urnas confirmaram isso. Muito bem. Constantino, dá pra falar que a eleição aqui em São Paulo tá definida? Olha, eu não gosto do clima de já ganhou, mas me parece que o Tarcísio leva com 60%, e olha lá, né? Mas, até talvez, vai ser uma certa lavada. O Fernando Haddad tem ali capital, né, a turma da esquerda caviar e tudo, e acabou. E isso vai fazer diferença na questão da disputa nacional também. Dessa vez não tem mais o Tarcísio tendo que disputar ele ali com os outros todos, com o próprio Rodrigo Garcia, a questão do governo apenas, agora é, governo junto com presidência, como o próprio Tarcísio colocou, e com faca nos dentes. Eu gosto desse clima, né? Se a gente for analisar a postura, a linguagem corporal de petistas e bolsonaristas, nesses últimos dias, nessa última semana, me parece que os bolsonaristas estão muito mais animados. A estamina exala do lado bolsonarista. Do lado do lista, há uma certa preocupação de quem achou que ia levar ali no primeiro turno. São Paulo dá pra ter muito mais voto pró-Bolsonaro, né? Não foi muito voto. E o presidente Bolsonaro tá com essa faca nos dentes junto com o Tarcísio, vai fazer uma campanha maciça. Eu tenho visto o clima bolsonarista, Paulo, da seguinte forma, é como se todo dia fosse fechamento de mês. Quem trabalha com venda sabe, né? Empresa que vai pra frente é aquela que todo dia é fechamento de mês. Não tem aquela coisa de ficar no conforto, na zona de conforto, esperar o finalzinho pra correr atrás. A turma entendeu que tem desconfiança com o algoritmo, com o sistema eleitoral, mas quanto a isso, nada dá pra fazer. O que dá pra fazer é reverter voto de indeciso. E temos três semanas, né, Serrão, pela frente. Em três semanas em política, são quantos anos? Olha, pode ser uma eternidade, mas é importante. O que essa eleição está trazendo é o debate às claras. Esse é o ponto mais importante. Cada um vai poder escolher e tem a liberdade pra escolher que país deseja. Isso é o mais importante. Vencendo ou não a eleição. Tem situações, hoje, uma coisa que está muito clara nessa eleição, muitos falam aí no crescimento do bolsonarismo. Eu repito, o movimento é muito maior que o Bolsonaro. A primavera brasileira, que vem desde 2013, ela é muito maior que o Bolsonaro. O Bolsonaro é um componente importante dessa primavera brasileira. Mas não é a primavera brasileira. A primavera brasileira são as pessoas conscientes que querem mudanças, que querem honestidade, que querem transparência, que querem menos Estado fungando no nosso cangote e roubando nossos recursos sem fazer nada. É quem quer menos cleptocracia e menos juristocracia. Então, essa é a primavera brasileira. E ela está vencendo, independentemente do resultado final dessa eleição. Essa é a lição que vai ficar e está ficando. Cris, para a gente fechar esse assunto. ...da falha de São Paulo, né? Eu vou pegar uma informação do próprio grupo. O UOL aqui, o Universo, o UOL da Bárbara Abramo. Eu fiz uma pesquisinha rápida e descobri que o candidato que o Instituto aí coloca na frente das pesquisas nasceu no dia 19 de junho de 75. Ele é, portanto, de gêmeos. E o cenário do mês de outubro para gêmeos conte com disposição para lutar e vencer, adaptando-se aos desafios, driblando as dificuldades e respondendo aos acontecimentos. Acho que ele está fazendo bem. Acho que ele está respondendo aos acontecimentos. Muito bem. Você pediu, Piperno. O que você está me olhando, Piperno? Eu também sou de junho. Esqueci de falar que é a previsão do horóscopo do candidato Tarcísio, tá? Dos que nasceram em junho. Muito bem.